Você já tem programação para o fim de semana? Já sabe de alguma atividade que vai fazer? Ou nem pensou nisso ainda? Se não pensou, a gente traz para vocês agora informações sobre a Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs de Mossoró. Segunda edição acontece amanhã, sábado. E a gente vai fazer mais um contato com Thaís Anunes que traz para a gente todos os detalhes para você que é aqui de Mossoró ou para você que de repente vai visitar a cidade. Eu sei que tem muita gente que aproveita o fim de semana para vir dar uma passeada por aqui nos eventos. Então, já fica de olho também nessa dica de Thaísa. Bom dia, Thaísa. Oi, Ju. Bom dia para você mais uma vez e para você de casa também. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Expo Center da UFES, acontece a segunda edição da Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs, a Fêmea. Para conversar com a gente sobre isso, falamos agora com Michele Angélica, que é quem está encabeçando todo esse projeto. Michele, primeiramente, bom dia. Fala um pouquinho para a gente dessa segunda edição da Fêmea. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Obrigada. A TCM tem sido uma super parceira na divulgação aqui da feira. Olha, essa feira vai ser algo, assim, surreal, porque a gente dobrou o número de expositoras, né? E trouxemos para dentro da feira outros eventos também que vão acontecer simultaneamente para que a gente possa atender todos os públicos, né? Então, a expectativa está a mil. Quantas expositoras em relação à primeira edição, Michele? A primeira foram 55, né? E nós estamos com um número de 120 expositoras para essa edição. E o que a gente vai poder ver por aqui? Olha, nós temos sete oficinas gratuitas que as pessoas podem se inscrever na hora ou já podem se inscrever antes, entrando em contato pela nossa rede social, aberta ao público em geral. Temos duas praças de alimentação, espaço Kids com a escolinha montada, temos o espaço Pet, você pode vir com o seu pet, vai ter lanchinho para o pet, pet de pequeno porte, tá? Vai ter o espaço dos cosplay também, que eles vão estar a feira toda aqui com a gente. Dois desfiles, o desfile de inclusão, que é com o pessoal da ADFIM, e o desfile dos cosplay também, né? Nós vamos ter o espaço troca de figurinhas, que as crianças estão eufóricas com esse espaço, né? O espaço Autores, com cinco autores aqui da nossa cidade, que vão estar durante todo o evento com seus trabalhos divulgando e vendendo também comida, artesanato, histórias lindas de empreendedorismo, mulheres que são mães solo, que sustentam seus lares, mostrando o seu trabalho. Então, a gente tem um mix de todos os serviços que a população em geral precisa. E qual a importância desse tipo de evento aqui em Mossoró, direcionado ao público feminino, desde as pequenas empreendedoras, a quem já está há mais tempo no mercado, para divulgar esse trabalho também, né? É, o foco do Mulheres em Si, que é o grupo que organiza a Fêmea, é sempre prestigiar, dar oportunidade àquela pequena empreendedora. Porque a gente sabe como é difícil você mostrar o seu trabalho, você conquistar um espaço. Então, a Fêmea tem esse propósito, trazer essa pequena empreendedora para que ela mostre o que ela faz, para que ela se empondere, para que ela ganhe seu dinheiro. E, assim, a feira não é só o dia, é o pós-feira também. Porque eu digo que é uma vitrine, é uma oportunidade dela mostrar o que ela faz. E, com certeza, a gente quer atrair outras mulheres também que buscam um lugar para mostrar seu trabalho e não sabem. Então, a Fêmea está de portas abertas para essas novas e pequenas empreendedoras também. E, Michele, rapidinho, só para a gente finalizar, fica aí o convite para o pessoal participar e vir contemplar aqui o trabalho de todas as mulheres que vão estar aqui amanhã. Sim, amanhã, sábado, dia 12, de 9 da manhã até 9 da noite. Então, nós vamos ter almoço, tá? O pessoal pode vir de sair do trabalho, vir almoçar, como também vai ter jantar. Vai ter duas apresentações ao vivo, cantoras. Então, é um dia de muito movimento para Mossoró e região. Está todo mundo convidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.